O grupo alemão Siemens vai eliminar 7.800 empregos em todo o mundo. Os mil milhões de euros poupados em salários até 2016 serão reinvestidos no crescimento, investigação e na contratação de 11 mil pessoas. O grupo que produz desde centrais nucleares a lâmpadas quer acelerar os processos de decisão, melhorar a produtividade, a rentabilidade e recuperar o terreno perdido para os rivais. Atualmente, a Siemens tem mais de 340 mil empregados. A Alemanha detém o maior número de postos e será no país que serão feitos também os maiores cortes, 3.300. O analista Alistair McKeague recorda. Ao mesmo tempo que o anúncio do corte de empregos, os números de contratações nos últimos 12 meses ascenderam a cerca de 11 mil, por isso é mantida uma espécie de status quo. O número de empregados aumentou, na realidade. O presidente Joe Kaiser tinha já feito mudanças nas atividades. O grupo vai dividir-se, separando-se da divisão de saúde. Vendeu a filial de audição e a empresa de eletrodomésticos, que detinha com a Bosch. Ao mesmo tempo, comprou o produtor de material petrolífero, o Dresser Rand, e a divisão de turbinas à Rolls-Royce. E aí E aí E aí O que é isso?